SENTE O GRAVE DO MEGA BATIDÃO OFICIAL DJMIKE 011 QUERA TÁ MEDIDO SOBREMUNDO CARALHO Tipo lutador, só xereca, nóis maltrata Tipo lutador, só xereca, nóis maltrata Resta pancada, vai, resta porrada Vai, 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 resta porrada Resta porrada, vai, resta porrada Mester porrada, vai, resta porrada J.J. Mike 011, geratamente do souber mundo, caralho Tipo lutador, só xereca, nós maltrata Tipo lutador, só xereca, nós maltrata Resta a pancada, vai, resta a porrada Resta a pancada, vai, resta a porrada Resta a pancada, vai, resta a porrada Resta a pancada, vai, resta a pancada Resta a porrada, vai, resta a pancada Resta a porrada, vai, resta a pancada Resta a porrada, vai, resta a pancada MESSA PORRA MESSA PORRA MESSA PORRA MESSA PORRA